Perguntando coisas que eu finjo, não está ouvindo Pois não quero elas, só de você que eu preciso Juro que eu vou te levar pra dar um rolê O melhor nascida pra gente atender O tempo é corrido, diariamente surne Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Aham, ah, assim Desse jeito, mano, agora percebeu que eu vou ter que matar o MP Você é fraco, mano, não consegue fazer rima Você só manda no chê Mas já tava o mano da batalha, percebeu que não impressiona É MP, pode ser DM, só que suas rimas você não direciona Por isso que agora eu já vou matando Percebi que não manda no improvisado Você tenta fazer, só que não consegue, mano Esse verso que já tá embaçado Tá tudo embaçado mesmo, mano Percebeu que agora que você embraza Tá tudo embaçado, mano, tô focando fogo na batalha Só sai fumaça, mano, pega Você percebe como é que eu faço e vi desenvolvendo Você não consegue, mano Você é fraco, cê não faz freestyle e já tá percebendo Você percebeu que você é MP Só que percebeu que você tá amíngua É o MB, mas poderia ser até um DM Só que você não tem uma rima na ponta da língua Vem, 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 vem Você errou o meu nome, cuzão Agora te voltou mais conceito Hoje eu vou te bater, cê vai aprender o meu nome direito Cala sua boca, cê sabe que agora eu já tô matando Esse pêla tava falando de fumaça, mas não tá rimando Você não é fumaça, não Calma, mano, animou o clima Eu aprendi com o Lucas Carlos Hoje eu vou sumir na neblina Calma, mano, calma, calma, calma Que agora eu tô te batendo Até porque você sabe que a maioria daqui Viu surpreendendo Esse é o Jai Alok que fez um bluzinho Até porque não tem estudo Alguém chama o Gant pra te ensinar um conteúdo Cala sua boca, tu Tá falando merda Me me atacou Até porque você sabe do John Que sua zima que foi o cocô Até porque cê sabe, mano Que você não é sujeito homem É, eu sou o Jai Alok depois da fama Tô melhor que seu fone É, eu sou o Jai Alok, mano E aí, eu sou o Jai Alok, no Jai Alok E aí, eu sou o Jai Alok Muito obrigado, vocês são foda! Dois, um, dois, três, vai! Uou, 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 uou! Uou, 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 uou! Eu não me monti, eu não me fraciono, eu não me transparenti, você não me deixava, 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 eu não me deixava Só vai levantar a mão, quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Segue, 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 segue начина Está na boca mano, porque agora vou fazer esse poder. Você é muito fraco, é só ver se o clichê Você percebeu como eu faço a levada no grito de guerra Não sabe fazer, você é muito fraco, mano Agora eu te mato, ei, eu falo por favor De porra de super, saia de Deus Na levada, instituto superior Pega, mano, vai tomar na sua cara, mano Agora tô no caminho, eu errei o nome do cara Mano, você percebeu que ele ficou nervosinho Porra, não sei seu nome, mano Percebeu que agora é F, F, F Você fala, tu cante, toma no seu cu E vai com ele lá pro DF, mano Tá ligado, mano, é F, F, F4 na sua mente Não rima nada, cara, vou ser otário Percebeu que seu verso é de demente Ele fala que ele parece comigo, esse cara é muito otário É um espelho, aqui na frente Eu sou bom e te vejo ao contrário Porque você é ruim pra caralho Não rima nada, mano, percebeu que É isso que eu falo, eu não sou soberbo Não tô de coração partido, fora seu partido Eu odeio o governo Terceiro! 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 Ai, 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 o que que você achou, meu amigo Amarinho? Ai, mano, ai, parou aí, parou aí, se matem, quem começa? Vem pra cá, vem pra cá Não começa Tjajalook restos MD, terceiro round, só vai começar, todo mundo joga bem pro alto Ei, ei, geral rapaziada Ai, eu tô vendo quem tá de bom o machado aí Geral rapaziada Eu tô vendo, hein? Eu tô vendo, hein? Eu tô vendo, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. Sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco. Essa é a instância, é que eu sei do meu valor. Isso é autoconfiança, porra, então cala a boca. Tá ligado que eu matando free? A de se treinar me chama de Gohan, mesmo assim cê não vai nem evoluir. Puta que pariu, meu mano, você não é Gohan, a M.D. é cruel. Então prepara, amigão, que hoje vou mandar o Jaya para o céu. Até porque cê sabia, amigão? Ei, até porque anima o clima. Eu sou o seu vilão, pisando a minha rima. Mano, vou pro céu, ei, tá ligado que eu falo pra tu? Na verdade, Jaya Luke, ele vai pro céu com a mina da Chota com Madibu. Porra, se eu não rima nada, já percebeu como é que eu já tô fazendo? Cê é muito fraco, é o número 17, por isso eu não tá desenvolvendo. Puta que pariu, que merda que você falou, não é chocolate? Até porque cê sabe, mano, que agora cê tá pro abate. Mano, vou te matando, você não tem ice, te mato no instante. Chama o seu Madibu, prefiro o meu diamante. Mato agora lá na batalha, mano, você é meu fã. Você faz e não tem mérito, é só Mr. Satan, muito otário, mano. Não faz nada, por isso eu dizia, é muito fraco, cara. É por isso que eu te mato, mano, você não consegue perceber que J é louco fazer essa levada. Mr. Satan, Mr. Satan, até porque cê não tá de Supreme. Pode chamar o seu Mr. Satan, botei a cara no seu Mr. M. Cala sua boca. Puta, ei, 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 ah, ah, ah. Esse cara falou merda, você não é hilário. É o Mr. Leme, adivinha a mágica desse otário. Parando pra botar no família! Vamos lá com vocês. Parando para quem gostou das rimas de Tchaya Luke! MD! Tchaya Luke, dois a um. Palmas pro MD, família. Primeira vez na casa, retornou, porra. Parabéns, Lucote. O Environment do Senhor Tchaya Выppor do Senhor Tchaya. Parabéns, Lucote. Maiindo, não importa qual Clara filla qua hoje. Quando vem, amém.